Olá meu Enzo, olá minha Valentina, tutupão, a era gamer chega para todes E hoje eu tô aqui pra fazer um gameplay de um jogo muito importante Seja muito bem-vinde ao canal Breno Moreru, eu sou o Breno, Moreru Eu, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, vim aqui fazer um gameplay né menina Porque temos o jogo dela, Kim Kardashian West Ou Kika Dasha do Oeste, um cristal rabudo Eu baixei esse jogo aqui, que eu tava afim de jogar há muito tempo né Mas eu nunca joguei, e aí eu pensei assim, por que não ter essa experiência junto com meus Enzos, minhas Valentinas Então vamos começar aqui Kim Kardashian Hollywood Diz que esse jogo deu muito dinheiro pra Kika viu Vale dizer que todos esses entendimentos digitais é porque a Kika deslanchou a carreira dela No início assim, da internet né Ela chegou à internet e era mato E aí, o que que aconteceu? Todas as Kardashian tiveram um aplicativo Eu sei que Kim teve, Kylie teve, Kourtney teve Kourtney inclusive tem o Push também, que é o blog dela E a Khloe teve? Eu não sei Mas olha, se bobear até a Mama Kris tem Olha que jogo demorado de carregar Tô falando igual que pobre na chuva Olha, meu celular é velho né Todo quebrado, menina Eu comprei essa capa de silicone aqui ó Não protegeu coisa nenhuma Pra não falar E ainda ficou descascando aqui ó E entrou sujeira Nojo Youtuber baixa renda Concordo Eu consenso Yes A gente vai ser menino ou menina? Eu vou fazer... Customize Com K Pode customizar depois Mas eu vou fazer aqui Vamos fazer ela bem natural como a Kylie? Ou eu vou fazer a Khloe? Cor dos olhos Nossa, olho rosa? Ah não, é a sombra Que burro Ah, eu vou uma sombra preta Preta Não Rosa Azul Nossa, tá igual a ET É, que isso Delineado Ah, eu gosto desse que vai aqui ó Beleza Sobrancelha Igual a minha Ah, eu vou me fazer menina Tá aturando a de sobrancelha né Bocão Porque Bem suudo Ó Nem fecha Rosa Que eu gosto de rosa Nariz bem lindo como o meu Que modéstia Unhas Verdes Cabailos Cabelos Que cabelo feio Coque A franja Ai, tem cabelos curtos Nossa, quantas... Ai, amei esse cabelo Não, muito caminhoneira Amei esse cabelo Ai, tô parecendo a Khloe Quando a Khloe fez lá aquela festa Vamos ver as roupas Que roupa sem graça Um cropped, né? Rosa Carça Nossa, cintura baixa Que jogo velho Tá Bota Solto verde pra combinar Que roupa feia Ai, tem mais Tem moletom Acho que eu vou de moletom Ai gente, desculpa Eu sou péssimo pra escolher Ai, eu gostei Tá bem baranga Uma poceira Ou é um relógio Sei lá Vamos startar Antes de você ser famosa Você era nova em Hollywood Eu não escolhi meu nome, né? Ah, cadê aquela nova garota? Ah, você está aqui Escuta Eu tô atrasado Pra um compromisso Pra olhar um apartamento Em Beverly Hills Então eu vou deixar Pra você fechar a loja Quando você sair Ok Antes de eu sair Eu quero que você Deixe aquela camisa Licinha no manequim Tá meio torta Pro meu gosto Tá bom É isso Nossa, imagina ganhar dinheiro Só apertando assim Na vida real E ele quer que eu dobre As camisas de novo Mas já não tá dobrado Fechar a caixa registradora Nossa, duas energias Já me sinto mais fraco Deus, é aqui Cadacha Oi Essa loja é a sua? Ela tá aberta? Eu poderia muito usar Da sua ajuda Eu vou falar o quê? Está aberta? Só fechando? Ou Kim Kardashian? Kika Darshan Ai, me deu dinheiro Eu nem me apresentei Eu sou o Kim Muito prazer Parece que eu tô Muito atrasada Pra entrar na loja Não, menina Nós abre você Muito obrigada Você É a melhor Eu tô tendo Uma emergência fashion As costas da minha brusinha Rasgaram Eu tô indo Pra um ensaio Com o Garrett Sinclair The Garrett Sinclair Nossa O The Garrett Sinclair Nem conheço Eu não quero que ele me veja Desse jeito Mas eu não quero ir Pra nenhuma dessas boutiques aqui Vem cá, menina Eu ganhei umas moedas Com K Coins Com K O que que eu faço? Go inside So shake with Kim Tá Vamos lá Meu Deus Eu tô ajudando a Kika Eu preciso de algo fofinho Mas Super engraçadinho Será que eu faço a voz da Kim? Eu preciso de algo Então Preto ou vestido dourado Dourado Nossa Muito fofo Muito obrigado pela sua ajuda Sério? Foi isso tudo? Dá pra ver que você é muito ligado nas modas Quanto custa? É de graça Kika É sério que isso aqui vai ser um mimo? Não Eu realmente posso pagar Eu vou insistir Não pague Ai Você foi tão legal comigo Hey E eu tô fazendo Esse ensaio Lá no Metropolitan Magazine Lá em Beverly Hills Legal Se você não tem nada nas modas Eu tenho certeza que você vai gostar Eu sei que é muito em cima da hora Mas assim Você quer vir? E eu amaria aqui Nossa Jogou um shade aqui Falou assim Ai mas Escolhe alguma coisa mais chique Ó Vou te dar meu número aqui Mas ó Tô correndo Viu garota? Tô quase atrasada Te vejo lá Beleza Ok Deixa eu pegar meus dinheiros E dar o meu close E agora o que que eu faço? Saí da Soul Chic A loja Go to your apartment Beside Soul Chic Nossa eu moro do lado do trabalho Privilegiado Privilegiada Que eu sou A cosplay pobre Da Chloe Ai eu vou procurar aqui Nossa eu vou gastar 3 energia Pra abrir a cômoda Mas né Vamos lá Agora eu tenho novas roupas Ai você vai tá maravilhosa Pra esse photoshute Nossa Amei essa roupa Gostei Ganhei uma moeda da Kika Oi é Kim Kardashian Hi it's Kim Eu só quero te informar Que tá tudo pronto pra você vir E eu tenho uma surpresinha pra você Bora Dou umas engasgadas gente Mas é porque assim Eu tenho que traduzir na hora Tô me segurando pra não falar inglês Entendeu? Roupa nova Ah A moeda Kim A Coins Libera essas roupas Tem umas Nossa 75 Coins Que cara Nossa Kika Você é mercenário Devia vender os Kioms Aqui Meu Deus Bolsas De marca Que chique Ah Então é assim que a Kiom Ganha dinheiro Olha Tem aqui as marcas Menina Tá You haven't paid Não Não vou pagar pra esse cabelo Eu gosto do meu cabelo Tem que sair do meu apartamento Lá pro ponto de ônibus Pra ir pra Beverly Hills Aí eu vou fazer A aparição de convidado Nossa Que um esquisito Meu dinheiro Parabéns Você subiu de nível Agora eu posso ir pra Hollywood Ah e aí Nossa o homem já tá me fotografando Fotografando Não quero trocar de roupa Deixa eu falar com ele Nossa Olha a Kiom Oi O homem tá que tira foto Ai você deve ser a Kiom Amiga da Kiom Desculpa Eu achei que ela tinha dito o seu nome O seu nome é O meu nome é Cristal Cristal com K né Cristal Moreiro Cristal Moreiro Right Eu sou o Garrett Sinclair Até cuspi Vamos tirar suas fotos Eu acho que o Garrett Arruinou a surpresa que eu tinha pra você Mas eu espero que você goste Disse a Kika E eu amei sua roupa Oh Ótimo Eu achei que você ia odiar Não odiei Você tá pronta pra dar o close? Eu tô Então conversa com o Garrett Oi Garrett Tira as fotos minhas Meu novo objetivo Faça um fotoshoot assim De supetão Queria que esse fosse o meu objetivo de vida Nesse momento apenas Tá Eu tenho que checar minha maquiagem Meu Deus Uma energia só pra checar minha maquiagem Tô muito cansada já Meu Deus Eu tenho que checar minha maquiagem de novo Isso cansa Trocar de roupa? Será que eu vou trocar de roupa? Uai Kim Eu não troquei de roupa não Eu acabei o fotoshoot Não fiz nada Se não apertar outras coisas Esse jogo é misleading Ele é Tá me enganando Fala que é uma coisa Mas não é Nossa Nada mal E você falou que nunca fez isso antes Aí eu disse Naturalmente Nunca Nossa Se eu fosse você Eu ia pensar em seguir carreira de modelo Tá me achando com cara de Kendall? Não Eu com certeza Devo sair melhor Do que o primeiro fotoshoot da Kendall Acidentalmente Acidentalmente Eu tô dando uma festa à noite Hoje à noite Aqui não tá vindo Por que você não vem também? Bora Mais uma festa pra gente comentar Nossa A Kiki é muito simpática Amiga Você fez um trabalho incrível Vem pra essa festa com a gente Tem um monte de gente lá Ah Eu acho que eu vou aqui Eu pedi um amigo meu Simon Orsiak Ele vai tá nessa festa hoje à noite Ele é um empresário Eu aposto que ele vai querer te empresariar Sério? Kim? Então a festa vai ser no Brew Palms Em Hollywood Se você não tá acostumado Não, não tô Só vivo nos lugares esquisitos Não vivo nos Estados Unidos Eu tenho uma reunião Mas te vejo lá Beleza Ai meu Deus Tem um novo objetivo Eu tenho que sair desse photoshoot Nossa Cansado de sair desse photoshoot Mas ganhei dinheiro só por sair Nossa Que jogo rico Edificante Ai eu tenho que ir pra um meet and greet Use the bus stop Vamos para Hollywood Everybody goes to Hollywood Luther Alexander Ai o homem da loja Cristal Moreiru Que nome doido Muito bom eu ter te encontrado no meio do caminho Eu preciso que você trabalhe hoje à noite Eu esqueci Tem um estoque chegando E eu preciso que você dê conta disso Ai eu falei Amigo não vai dar Ai ele falou assim Ah é Então me dê um motivo muito bom Ai eu vou falar assim Kim Mencionar Kim Ah claro Você encontrou o Kim Kardashian Depois foi tirar a foto E agora você tá Convidada pra uma festa Dá muito pra acreditar em você Viu Cristal Eu vou usar o meu charme Ai tá bom Tá bom Tudo bom Sorte sua que eu tô num Humor bom E o apartamento era muito maneiro Que eles vão visitar um apartamento Melhor você não dar o golpe amanhã Tá sua doida Tá bom Nossa eu tô belíssima Meu Deus um paparazzi Hey Sai da frente Tô tentando tirar foto de celebridades Deixa eu ver aqui o meet and greet Hey Você tava lá no ensaio Não tava Eu sou o Dirk Vou flertar ou fazer um network Sou safada Vou flertar Eu achei e ainda acho que você tava maravilhosa Lá no ensaio Talvez você Could you call me maybe Ai eu maybe E eu ganhei dinheiro Só pra falar maybe Nossa que belíssima Tudo a ver Com esse lugar né I'm so happy you came Eu tô muito agradecida que você veio E antes que eu me esqueça O empresário O Simon Ele teve que sair mais cedo Mas aí eu falei com ele Tudo sobre você E ele falou que Você deveria ir lá no escritório dele Assim que você puder E eu disse o que? Obrigada Ai não é nada De verdade colega Você com certeza tem talento E já que você não tem uma momager Uma mama chris Você vai precisar de um empresário né Sua doida Ah e quem sabe né Às vezes um dia você vai ter seu próprio programa de TV Eu já tenho O meu canal Breno Moreru Aproveita e se inscreve se você não se inscreveu Tá? Ai eu já tenho meu celular aqui Dirk Diamonds Ai eu tenho que sair do... Esse foi a festa? Willow Pipe Oh my god Who the F do you think you are? F? Perdão? Eu vou falar isso Porque eu achei ela muito debochada Você sabe quem sou eu? Eu sou a Willow Pipe E eu vi você Você tava dando em cima do meu namorado lá na frente Bem meu ex Não eu não tava Nossa que cretina Eu flertei com ele né Seja Eu sou famosa demais pra lidar com você Seu... Seu lixo Sua bosta de rato Ai minha filha Eu não vou dar palco pra você Loura esquisita Toca meu objetivo de vida agora Eu tenho que ir... Ai Será que esse jogo eu vou aprender a ser famoso? Simon Ah você deve ser a Cristal Moreiru Nossa que prazer conhecer você Eu sou o Simon CTM Management Celebridade Criatividade Talento Manager Group Nem ele sabe Ai não me fala Que que são essas... Que que é essa sigla não Que eu nem lembro Aqui me falou um monte sobre você E eu tô muito interessado em todo mundo que ela recomenda Viu? Por isso que eu queria um job Com a família Kardashian Porque elas recomendam E o povo arranja trabalho Aqui é a prova Bom Me disseram que você valia a pena investir Tipo assim O tempo dele E eu acho que uns 15% de tudo que você faz Tá de boa Vamos ver suas fotos Nossa mas você não tem fotos? Bom Isso não é importante Só que eles são sim Olha que doido Ah você tem que tirar essas fotos Um amigo meu vai lá na Pop Glam E como ele me deve um favor Eu vou pedir pra ele tirar essas fotos sua Eu não posso ter uma cliente que não tem fotos de rosto Ah você vai me assinar? E ele Olha Eu tô sentindo nas minhas entranhas Que você tem talento Muito obrigado Simon Ou então é a comida chinesa que não digeriu muito bem Noite passada De qualquer jeito Tô sentindo um trembão com você menina E como a minha filha diz YOLO You only live once Você vive somente uma vez Ela tem 14 anos Talvez um dia você vai conhecer ela E o nome dessa menina era Kylie Jenner De qualquer jeito Vai lá pro Pop Glam Pra tirar essas fotos E aí volta Até mais Que aí a gente consegue um trabalho pra ser Ah e uma coisa só Coloca umas roupas novas Pra impressionar os fotógrafos E a mídia Porque eles estão sempre assistindo tudo Nossa Todo mundo falando das minhas roupas Nunca tá bom o suficiente Eu não comprei esse tanto de roupa Na vida real não Oxe Agora eu tenho que ir pra LA Pro centro de LA Gato Não posso adotar o gato agora Olha que ganhou minha energia Fale com o fotógrafo lá na Pop Glam Ah é o mesmo fotógrafo Vamos começar então Karen Segura essa pose Olha só porque eu falei das energias Segurar a pose cansa Nossa eu até passei de nível Depois de tanto segurar a minha pose Uma hora de ensaio Nossa eu tenho que ir pra Hollywood de novo Eu tô cansado Nossa ser famoso cansa E olha que eu nem comecei Tem que falar com o Simon Lá em Hollywood Nossa maravilhoso Arrasou Cheia do swag Como a minha filha Como o namorado da minha filha diria Antes de eu expulsar ele de casa Nossa Simon Eu tenho uma coisa pra você cozinhando no forninho Mas eu não sei se isso vai assim Se tornar realidade Ou não Em algum tempo Enquanto isso Eu vou te chamar Se alguma coisa aparecer Trabalhe pesado Assim como a Corne Pra ser alguém que vai estar na cabeça de todo mundo Exposição 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 Tô amando Nossa que jogo incrível Não vou escrever uma review não Gente Eu tô quase passando de nível Meu Deus A Kim tá me ligando Ui O Simon me falou coisa boa Ele falou que vai assinar com você Que você vai gostar de trabalhar com ele A gente trabalhou junto antes E foi maravilhoso Muito obrigado Kim Posso te levar pra comer um PF junta Vamos Pra gente comemorar Que você não vem aqui Na minha casa E depois a gente vai lá no Panino Em Beverly Hills Vamos na casa da Kim Onde as árvores dão dinheiro e energia Meu Deus Meu Deus Paparazzi Aparentemente você conhece Kim Kardashian E eu vi você brigando com a Willow Pape Você poderia ser uma mina de ouro A Willow tava bem triste a noite passada Eu acho que você não está assim das melhores Né? Aí eu vou falar Eu acho que não Aí ele Ah eu também achei que não Eu diria que você odeia a Willow Eu vou falar que sim A Willow me expôs na internet Expôs eu e a Kim Você deveria ficar de olho Nas redes sociais Tá? Tá bom Ah de qualquer jeito Sorria E acende Paparazzi bonzinho Ele também me deu conselho E assim termina o nosso vídeo Porque a bateria da minha câmera Já tá acabando E eu não tenho outra Me dizer o que você achou Do jogo de Kika Dasha É um jogo educativo Dá pra passar o tempo? Você quer que essa história continue? Me diga aí nos comentários Enquanto isso Me segue lá no Instagram E no Twitter Arroba Breno Moreru Muito obrigado pela sua companhia Eu amei O jogo Tô pensando ainda O que eu achei do jogo Tá? Te espero no próximo vídeo Tchau